A Prefeitura de Ipatinga por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social realiza abordagens a pessoa em situação de rua orientando sobre os serviços oferecidos pela Prefeitura e encaminhando-as com o seu aceite para os serviços de atendimento a este público o Centro Pop e a Casa de Acolhimento para o ZIA A instituição conveniada à Prefeitura de Ipatinga tem a capacidade para atender até 50 pessoas por dia No entanto, em média recebe apenas 35 e vários aposentos ficam disponíveis A primeira ação de distribuição foi executada pela Defesa Civil na noite desta quinta-feira 19 em diversas ruas da cidade Com a temperatura na casa de 9 graus já prevista e informada anteriormente pela Defesa Civil dezenas de pessoas que não aceitaram ir para a casa de acolhimento para o ZIA foram amparadas e receberam cobertores e agasalhos As doações de roupas de frio e cobertores podem ser entregues até o dia 3 de junho das 8 às 17 horas no Centro Pop Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua com sede na Rua Pouso Alegre 34 ou na Unidade de Defesa Civil localizada na Rua Macabeus 700 no bairro Canaã Siga nossas redes sociais Se inscreva em nosso canal ZUG Conteúdo o tempo todo